Bom dia Olha o cara, vai Cara não Entra lá, tia Pra lavar a banheira, pega o sapone lá Olha o sapone, vai pra lavar Ó Tô Tô Lâne Tô Lâne Tô Lâne O que é isso? Nossa, que bacana! Bacana, hein? Duas coisas! Vânia! Fala oi! Oi! Tudo bem? Fala rápido! Essa aqui é minha amiga Vânia, que está aqui no Canadá, pessoal! Está muito bacana, maravilhoso! Aqui está ela, Vânia, a mãe dela, Wanda. Lá embaixo, cabeça verde, está o pai dela, Valdir. Muito bacana, gente! Você está gostando do Canadá? Não! Você gostou? Fala inglês! Não! Não! Não!